A luta está em Austin, Texas, pá. Realmente, a terra do Sr. Jorge W.U., esse grande assassino, manda-lhe isto tudo, pá. E foi aqui que ele era governador, pá. É, pá, mas que terra tão agradável ao Texas, pá. Tanto mal que a gente disse disto, pá, quando, no fundo, isto é que é a terra para nós. Não é, pá. O Forte Portugal, pá. Também eu, pá. Aquilo não tem ponta por onde se está. É Portugal, pá. Agora eu sou texano, pá. Yee-hah! O Forte Portugal!